E você, fala aí. Fala aí, Jiren. Aposto que a única coisa que interessa a você é ser chamado de o mais forte de todos. Saiba que até eu tenho uma coisa a pedir. O Jiren tem um pedido? É, eu sabia que o Jiren tinha um pedido. E não é tão simples assim. Senhor Belmont-sama. Deixe-me contar a vocês o motivo de tamanha obsessão de Jiren em ser forte. Os pais do Jiren foram assassinados por um terrível bandido. Ele, então, foi resgatado pelo homem que viria a se tornar seu mestre. Ao lado desse homem, Jiren iniciou sua jornada de retidão em busca de se tornar o mais forte para poder lutar. Um, dois, três. Jiren foi ganhando novos companheiros. E então, aquele bandido assassino retornou. Ele lutou ao lado de seus companheiros. Jiren acreditava que eles iriam vencer. Porém, o inimigo ainda era forte demais. Os amigos de Jiren foram sendo todos massacrados um a um. Até mesmo seu mestre morreu em meio àquela terrível batalha. Jiren tentou voltar a enfrentá-lo. Mas nenhum dos discípulos que sobreviveram quiseram se unir a ele. Aos fracos, só resta obedecer ao mais forte. Jiren estava completamente sozinho. Completamente abandonado por aqueles em quem confiava, a dor que Jiren experimentou foi inimaginável. Naquele momento, ele percebeu que aquele tipo de confiança era inútil. E foi justamente quando ele se deu conta que a força é absoluta. Que a força é a verdadeira justiça. Ganhar lhe trará companheiros. Ganhar lhe dará tudo o que deseja. Entendam que não há lugar para emoções. Eu fui atraído pela sede de Jiren. Em se tornar forte. E pela solidão que lhe carrega em si desde criança. Eu fui atraído pela sede de Jiren. 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 Eu fui atraído pela sede de Jiren.